A gente não podia colocar um calhambéque no começo da fila? Não. Como assim um calhambéque, cara? Já chamaram até o guincho pra buscar. Então já dá caminho, né? Me pediram o guincho para buscar um novo calhambéque. Mas a fila já tá grande. Mas não tem como apertar um pouquinho e colocar outro lá atrás? Pertence a um cliente de águas calientes. Já que tá vindo, não tem o que fazer. Arrumamos um lugar, como sempre. Isso, é assim que eu gosto, hein? Vou esperar. Valeu. Isso deu até calor, hein? Tá certo. Deu até calor. Vou deixar você cuidando disso, tá? Fazia muito tempo que a Karen não vinha à oficina. Mas hoje ela não teve aula, então eu trouxe ela comigo. Olha, já que você não teve aula, eu quero que você faça lição de casa. Não, nada de mãe. Não. Vai logo. Eu gosto muito da oficina do meu avô. É um lugar onde eu me divirto muito. Chegamos, crianças. Uau. Uau, isso é incrível. Bom dia. Oi, Ano. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito prazer. Olá, Martim. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Carlos Padilha. Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Padilha e eu sou lá de Águas Calientes. Tudo bem? Comissão. Muito bem, obrigada. É assim que eu gosto. Hoje estamos aqui com o Martim para restaurar um carro. Não é um simples carro. É um carro muito especial para o meu pai. Eu estou falando de um Chrysler Imperial 1931 Coupé. Vocês querem conhecer a oficina? Sim, claro. Perfeito. Vamos lá, então. Podem ir, podem ir. Tchau, crianças. Vamos baixar? Vai em frente, Martim. É todo seu. Tá bom. Délia, pode baixar. Cuidado. Quando decidimos entregar o carro para o Martim e não para outro restaurador, foi pela confiança e pela identificação que nós temos. Pode baixar um pouquinho mais. Nesse lado está livre. Esse carro é importante para o meu pai porque traz muitas lembranças. Ele foi comprado por um amigo de infância dele, que já faleceu. O filho o herdou, mas ele sempre esteve ciente de que o meu pai queria o carro. Falta o radiador, o capô, a grade e a frente. O carro está semi-completo. Faltam peças que ele precisa encontrar. A frente não tem. Não, Martim. Por isso me pediram o guincho para trazê-lo à oficina. Bom, se me permite, vou falar com o meu braço direito. Para ele me ajudar a dar uma checadinha, tudo bem? Claro, Martim. Tá bom, então. Cadáver! Boa tarde. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Mais um carrinho. Um carrinho? O que acha? Parece que chegou outro trabalhinho desses difíceis, do tipo que o Vaca gosta. Todas as peças, toda a frente, volta a tudo isso. O problema é conseguir. E aí, originais? Peças originais? E aí? Aqui temos um detalhe. Esse amassado aqui é porque eles levavam muitas namoradas, apoiavam o pé aqui e o outro colocavam nessa parte da lataria e passavam para o banco. Por isso que está amassado. Durante muitos anos, meu pai e os amigos viveram coisas incríveis nesse carro. E mais uma coisa, Martim. Ele tem que ter aquele ornamento. O ornamento é super importante. E não tê-lo é como um quadro quando não tem assinatura. Vamos trabalhar duro no que puder ser reparado. E o que estiver faltando, damos um jeito. Pode ser? Trato feito, Martim. Fechado. Eu não sei por que tenho a impressão de que nesse trato, quem vai sair perdendo sou eu. Obrigado, Carlos. Não, a gente que agradece. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um contrato referente ao trabalho que vamos fazer aqui? Tudo bem. Eu vou falar com a Isabel. Será um grande desafio restaurar essa joia. Um trabalho como esse não pode ser feito em menos de três meses. O Chrysler Imperial foi lançado em 1926 para competir com as estrelas do seu tempo, como o Katilaki e o Limpo. Por causa de suas linhas elegantes, ele se transformou em um dos favoritos das celebridades e membros da realeza. Para devolver o seu esplendor, temos que reparar os detalhes da funilaria, encontrar e instalar as peças que faltam, estofar com couro, estourar as rodas, pintar com uma cor majestosa e conseguir o seu ornamento característico. Venha, vamos colocar esse carro na fila. Vamos lá. Vai, empurra. Devagar, devagar. Vira tudo, Guerito. Vira tudo. Tudo, tudo. Tudo. Tudo, tudo, Guerito. Tudo. Aqui já está bom, né? Valeu, podem voltar ao trabalho. Vem cá, Guerito. Manda, chá. Você tirou a sorte grande. O que a gente vai fazer no carro? Olha só. Vamos tirar os bancos e tudo que for tapeçaria. Os carpetes estão bem feios, estão uma merda. A estrutura do para-brisa, o step também. A primeira coisa que vamos fazer é tirar as peças originais. Isso tudo você vai tirar para começar a consertar. Nós vamos restaurar. Em seguida vamos reparar o que for possível e depois vamos conseguir as peças que faltam. Primeiro desmonte toda essa porra desse carro. Deixa tudo feio, pior do que está. Mais? Pode começar. Deixa comigo. O Callum me colocou para desmontar o Imperial de 1931. É a primeira vez que trabalho em um clássico como esse. Essa droga está bem presa, chaparripo. Qual? Essa daqui. Tem todo esse lado? Não. E esse carro, como tem? Olha, esse carro está uma merda, uma lata velha. Não é possível. Nós trabalhamos nele muito, muito. Tem buraco por todo lado. Não tem nem piso nele. Eu sei que alguns carros vêm com a lataria danificada, mas eu esperava que esse estivesse assim. Aqui no porta-malas tem um detalhe. O que é? Está em péssimas condições. Tudo isso estava podre. Estava tudo podre. Agora temos que ver se podemos consertar. Ou trocamos. Vamos ver se dá. O que foi, chaparrito? Você deixou isso menor ou o que você fez, chaparrito? Olha, você pode prender uma mão do Callum. Vamos fazer um porta-malas moderno. Ah, tá bom. Tá. Isso aqui, para cima, ele fecha. Para o lado ele abre. Põe uma trava em cada lado e pense onde a lingüeta vai ficar para colocar a borracha. Tá bom? Tá. Já terminamos de remendar a lataria do Imperial e ele está pronto para receber a massa. Está bom, chaparrito, meu chapa. Agora vamos preparar esse carro para pintura. O Imperial estava cheio de massa para cobrir os defeitos da lataria, mas nós fizemos diferente. Nós reparamos e remendamos. E passamos uma fina camada de massa para deixar o uniforme antes de mandar para a pintura. Agileza com isso, porque ainda falta uma cacetada de coisa, viu? E está chegando a hora de devolver o Imperial ao seu dono. E a entrega é amanhã. E aí, filho, o que foi aí? Oi, pai. Faltam só alguns detalhes. Olha, aqui nesse cantinho aqui, olha, dá para ver que está diferente. Vejo que ainda estão faltando muitos detalhes. E o pneu do esteto? Sim, vamos colocar agora. E já chegaram as luzes? Muito bem. E onde está o ornamento, filho? Eu acho que a Isa está cuidando disso. Tá, não brinca. Ontem mesmo disseram que já estava aqui. Oi? Já chegou. Finalmente, temos o emblema. Eu já estava preocupado. Agora sim, estamos prontos para entregar. Olha, o cliente me ligou e disse que tem um lugar super legal para fazer a entrega. Até onde eu sabia? O Imperial seria entregue aqui na oficina. Eu não sei por que a minha filha veio com isso agora. E onde é isso, filho? Ele disse que é em Águas Calhentas. Ah, não me fala uma coisa dessas. Eu sabia que meu pai ficaria bravo pela troca de lugar para a entrega do carro. Mas aqui quem manda é o cliente. E por que combinou de entregar em Águas Calhentas? Eu não combinei. Eu escutei o cliente e disse que falaria com você e você ia decidir. Com o guincho, vamos levar quatro horas para chegar lá. Então você jogou o problema para mim. Então agora eu tenho que sair e deixar o trabalho aqui na oficina. Eu vou embora. Sejam felizes. Tchau. E por que você não me ajuda, filho? Te amo, filha. Isso dificulta muito as coisas. Temos que sair hoje à noite mesmo. Tem que cortar isso porque está soldado para colocar este. Mas é para já, porque hoje é tudo saída. Certo, por favor. Filho, vamos lá. Olha só, lá atrás está tudo pronto, viu? Vou para esse lado, tá? Está tudo certo. Olha só esse lugar. Que imponente, que coisa mais linda. Viajamos várias horas para chegar até Águas Calientes e realizar o sonho do Carlos e entregar o seu carro na Grande Praça Monumental. Na hora que eu for descobrir e se você ver que ficou preso em algum momento, você me ajuda, tá bom? Tá bom. Já chegaram, já chegaram. Tudo bem. O mais importante é que já chegaram. Estamos na Monumental de Águas Calientes, considerada a quarta praça mais bonita do mundo, para um evento muito especial. A entrega do Chrysler Imperial ao meu pai. Olha que maravilha de carro. O Carlos organizou para que toda a família trouxesse alguma joia automotiva no dia da entrega. E ele trouxe uma coisa espetacular. Bom dia. Bom dia. Como vai? Muito bem, muito bem. Meu nome é Francisco Javier Padilha. Nasci aqui em Águas Calientes e tenho muito orgulho disso. É um prazer conhecê-lo. Igualmente. Ouvi muito sobre o senhor. Obrigado. Falo muito sobre o senhor. Eu me dedico a reformar carros. Eu sei. Eu reformei um carro especial. Muito especial. Vocês querem ver? Sim. Sim. Um, dois, três. Fala sério. Que máximo. Não, não, não acredito. Que bonito. Venham ver. Desfrutem dele. Não, ficou incrível. Funilaria, estofado, pintura e trocamos todas as peças que foi preciso. E aqui está ele. O Martin cumpriu com as expectativas. Isso trará ao meu pai grandes lembranças de sua juventude. E bem no dia do seu aniversário. Meu parabéns. Obrigado. Obrigado, Martin. Obrigado. Eu sempre confiei no Martin em toda a equipe. Eu sou muito grata por ele ter superado nossas expectativas e ter deixado meu avô com sorriso no rosto. Obrigado. Obrigado a todos. Acho que mais uma vez nós conseguimos. Por sua aparência elegante, esse Chrysler Imperial guarda em seu interior as lembranças de uma amizade que perdurou no tempo e o amor de uma família inteira. Para trazê-lo de volta à vida, tivemos que consertar sua nataria e pintá-lo com uma cor muito especial. Cromamos os faróis e os para-choques, restauramos o interior, que ficou luxuoso, e detalhamos as rodas com a mesma cor do estofado. O ornamento é a cereja do bolo, que marcou uma das entregas mais emotivas das quais eu me lembro. O ornamento é a cereja do bolo, que ficou luxuoso, e detalhamos as rodas com a mesma coisa.